Vou pular na sucata grau Salve rapaziada, faz tempo que a gente não se vê né, faz tempo que eu não faço um vlog aqui pra vocês Mas hoje voltamos né, faz tempo aí não fui no jogo contra o Botafogo Não fui outro contra o Atlético Mineiro, mas estamos de volta hoje, vim sozinho hoje Hoje infelizmente eu acho que vai ser um público, acho que no máximo 20 mil pessoas aí, 22 mil Hoje não vai ter muita gente não É rapaziada, pouquíssimas pessoas, felizmente aí o valor do ingresso muito alto né, o time não tem contribuído também E aí vai abaixando o público né, não tem condições de vir sempre não né Vem dar uma olhada Vem dar uma olhada Vem dar uma olhada Vem dar uma olhada P любой pergunta é do seu emprego, por que o tomar o alivio? Por que o seu emprego é o seu emprego? O seu emprego é o seu emprego, Por que o seu emprego é o seu emprego, Por que o seu emprego é o seu emprego? Por que você quer aprender como é? Também me acorrer na política e na política e na política. De uma maneira, de muito ser emprego, Isso é verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Da minha carreira, isso é verdade, é verdade. Amém. 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 É, o chamou Henrique Dourado, é o momento mais feliz da torcida do Palmeiras em relação ao Davidson. Henrique já vai entrar, hein rapaziada. Salve 16, entro a 27, Henrique formado. Vamos lá! 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 Vamos lá!